Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o anúncio dos resultados do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, pelo Banco do Brasil. Acompanhe. O vice-presidente de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil, Robson Rocha. O vice-presidente de Tecnologia do Banco do Brasil, o senhor Geraldo Afonso Dezena da Silva. E o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o senhor José Carlos Vanderlei Dias de Freitas. Ouviremos as palavras do senhor José Carlos Vanderlei Dias de Freitas, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar toda a vice-presidência do Banco aqui presente, os companheiros da mesa, o secretário-executivo Henrique Paim, os presentes, e dizer um depoimento que para a gente é muito importante. Eu acho que essa data simboliza um pouco do percurso que a gente conseguiu caminhar até aqui. Quando a gente entendeu a decisão de trazer o FIES para a órbita da gestão do Ministério da Educação e do FNDE, sabíamos que o desafio era muito maior do que a gente efetivamente tinha condições de levar adiante. Nosso secretário-executivo tem essa característica de realmente ir muito além do que está colocado ali no cenário e a percepção de visão de futuro fica absolutamente presente quando as decisões são tomadas e o FNDE tem a vocação e tem, sobretudo, essa responsabilidade de implementar a formulação da política que vem do Ministério da Educação. De 2010 até aqui, nós tínhamos cinco pessoas cuidando de FIES no FNDE. Frente a uma equipe, vamos dizer, de alguma coisa como 70 ou 80 pessoas que havia na gestão de operação que antes era da Caixa Econômica Federal. Já no primeiro ano de operação do FIES no FNDE, nós conseguimos dobrar a quantidade de contratos assinados e hoje a gente, quando se depara com esses números e a gente vem aqui para comemorar o andamento que foi conjunto a partir de 2010, antes era com o FNDE e com a Caixa e passou a ser imediatamente com o Banco Brasil. E hoje a gente ultrapassa o número de mais de 700 mil contratos assinados, a gente tem certeza que a decisão foi acertada, que a gente estava na direção certa, essa parceria com o Banco Brasil para a gente é absolutamente fundamental, se consolida em todas as áreas de atuação do FNDE, tanto na área de transferência, na área de atuação do FNDE em todas as ações. E o FIES, hoje, ele é um espinha dorsal, quer dizer, a gente inovou no atendimento a um usuário diferente, quer dizer, a gente tinha o atendimento da educação básica e passou a esse universo novo da educação superior por meio do FIES. Então, para a gente é muito importante, é um simbolismo fundamental que a gente venha hoje aqui nessa casa, que é um parceiro dos mais importantes do FNDE, comemorar esse resultado extraordinário, mas, sobretudo, acertadamente de que nós estamos no caminho certo. Então, eu queria somar com essa comemoração e dizer que o FNDE tem absoluta certeza que o caminho com o Banco Brasil é o caminho que a gente deve continuar trilhando. Muito obrigado. Passamos a palavra ao senhor César Borges, vice-presidente de governo do Banco do Brasil. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente saudar o secretário executivo do Ministério da Educação, aqui representando o seu ministro, o José Henrique Paim Fernandes. Quero cumprimentar o José Carlos Anderê, dia de frente, presidente da Fundação do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Também cumprimentar o Antônio Corrêa Neto, diretor de fundos e benefícios do FNDE. Cumprimentar aqui aqueles parceiros do Banco do Brasil, que, pelo setor privado, estão aqui representados, são executivos e diretores dessas instituições parceiras do Banco do Brasil. E, particularmente, eu queria saudar um prezado amigo, professor de gênero, que aqui está, que eu tenho a satisfação de rever depois de algum tempo. Queria saudar também, com muita alegria, o doutor Osiris Silva, reitor, pessoa que tanto se vistos prestou ao longo de sua vida ao nosso país. Quero agradecer a toda a imprensa que está aqui presente e que está presenciando esse ato de muito orgulho para o Banco do Brasil e também saudar a nossa festejada jornalista amiga Cristiana Lobo, que eu convivi lá no Congresso Nacional durante alguns anos e que sempre a vejo na TV com muita satisfação. E quero saudar todos os meus companheiros vice-presidentes do Banco do Brasil, o doutor Dezena, que é vice-presidente de tecnologia. Sem a tecnologia nós não avançaríamos, em hipótese nenhuma, no desenvolvimento de uma estratégia que atendesse a um público tão amplo como esse que está sendo atendido pelo Banco do Brasil. O doutor Paulo Rias, que é vice-presidente da rede, e sem a rede também nós não teríamos como complementar a nossa estratégia através da customização dos serviços com as redes que apadriam esse programa, que estão treinados especificamente para atender ao FIES. O nosso vice-presidente de negócio, Alexandre Abreu, que tem definido a estratégia de modo geral do banco, e o Robson Rocha, que é o nosso vice-presidente da área de recursos humanos, de pessoas do Banco do Brasil e que tem dado toda a base necessária a que essa organização possa desempenhar essas funções tão importantes que tem sido dada ao Banco do Brasil pelo próprio Governo Federal. Realmente é um momento de muita alegria. Nós estamos comemorando aqui, na verdade, 10 bilhões de reais aplicados no FIES. No entanto, esse é um número que já ficou para trás. O número atual já é de 11 bilhões e 300 bilhões. As coisas avançam muito rapidamente. Entre marcar, doutor Paim, a data e efetivar o evento, já muitos contratos foram realizados. E nós estamos muito satisfeitos do Banco do Brasil, porque nós estamos somando, primeiro, a um desejo do governo federal, que eu queria nesse momento registrar, que só através da educação e que nós teremos uma verdadeira igualdade social do nosso país, não há outra saída. Nós sabemos que só a educação permitirá, e a melhor maneira de se procurar igualdade social, oportunidade igual para todos, é através de educação. E eu tenho verificado, na minha vida de homem público, que sinto que a classe popular, o povo brasileiro, tem alcançado a academia. Se no passado se alcançava a academia apenas pela rede pública, pelas universidades federais, que foram inicialmente implantadas em todo o país, hoje o que eu assisto, quando paranifam a turma, quando formam a filha, é que o povo participa das universidades privadas, do ensino privado. E quem permitiu isso é exatamente programas como o FIES, como o ProUni. Então, hoje, essa democratização do ensino, com certeza, levará o país a outros patamares de desenvolvimento. Então, nós estamos aqui festejando que o Banco do Brasil entrou nesse programa em 2010, os juros caíram, eram 9%, caíram para 3,4%. Foi ampliado a carência, foi ampliado o prazo de pagamento. O Banco fez uma estratégia baseada em três pilares, convênio com as grandes universidades privadas no Brasil, e elas estão aqui, eu quero nominá-las, todas que estão presentes, nós, porque são parceiro, a Inguera Educacional, a Ânima Educação, a Estácio, a Croton Educacional, e a Universidade Presbiteriana Mackenzie, e a Universidade Paulista, a Unip. Então, foi através dessa estratégia, somando com a abordagem correta ao público universitário, e também criando essa estratégia de agências madrinhas especializadas para atender rapidamente, de forma desbrocatizada, e sem maiores delongas, aqueles que necessitam, como foi visto no vídeo, do apoio do FIES. Então, é dessa forma que hoje nós estamos... Quero saudar o nosso embaixador do esporte, o Nauber, que tanta alegria já deu ao vôlei brasileiro. Então, foi dessa forma que o Banco do Brasil, apenas em 2010, no segundo Cibés, entrou nesse programa do FIES. E, doutor Parinho, acho que, se não conhece esses números, eu vou... já deve conhecer, mas eu vou só reavivar. Então, em 2010, o Banco do Brasil atuou com 2.597 contratos. Em 2011, o Banco do Brasil cresce para 105 mil contratos. Em 2012, nós alcançamos a 190 mil... a 182.153 contratos. E, esse ano, já estamos aí, beirando os 80 mil contratos. E o interessante é que, quando nós somamos os nossos esforços com a nossa co-rimã, a Caixa Conômica Federal, os números ficaram dobrados. Então, como foi dito aqui, praticamente 700 mil contratos, 700 mil jovens brasileiros tiveram a oportunidade do ensino superior, da academia, a partir desse programa do FIES. Então, o Banco do Brasil se sente muito honrado de ter participado desse esforço. Este banco tem um corpo técnico, doutor Parinho, altamente capacitado, apto a enfrentar qualquer desafio dado pelo governo federal. E, especialmente, eu quero aqui falar em nome do nosso presidente, Aldemir Bendini, o Dida, de que costuma dizer que o Banco do Brasil, se fosse apenas para ser um banco comercial, poderia ser privatizado. Mas ele tem a nítida clareza que é um banco com função social. E nós queremos, cada vez mais, que essa função seja destacada e que o país e o governo federal possam dispor do Banco do Brasil como um grande instrumento de promover o desenvolvimento da justiça social do Brasil. Muito obrigado a todos os senhores. ouviremos agora o senhor José Henrique Paim Fernandes, secretário-executivo do Ministério da Educação. Boa tarde a todos. Queria saudar aqui o nosso vice-presidente, César Augusto Rabelo Borges, comentar aqui o Alexandre Corrêa Abreu, também vice-presidente do Banco do Brasil, o Paulo Ritch, que é um grande parceiro nosso, que anteriormente estava na diretoria de governo e acompanhou todo esse processo e hoje é vice-presidente de varejo, o Robson Rocha, vice-presidente de gestão de pessoas, o Geraldo Dezena, que é o vice-presidente de tecnologia, comentar aqui o meu colega do Ministério, o Freitas, o Antônio Corrêa Neto, também diretor, e toda a equipe do FNDEC que trabalha no FIES. Cumprimentar aqui o embaixador de esporte também, o Albert, cumprimentar toda a diretora executiva do Banco do Brasil e dizer que é uma satisfação estar aqui. O ministro Mercadante, infelizmente, não pôde estar, porque foi convocado para uma reunião com a presidenta, mas me deu essa tarefa aqui que me orgulha muito, porque eu venho acompanhando essa mudança do FIES já há bastante tempo e tenho, sem dúvida alguma, uma honra muito grande de trabalhar com o próprio Banco do Brasil. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que essa mudança no FIES, que ela pode ser expressa em números, na realidade também foi um grande esforço de gestão, ou seja, de redesenho de processo, de mudança intensiva, num programa importante, que vinha em torno de 30 mil contratos usando até 2009, e a partir de uma grande alteração, não só nas condições de financiamento, como já foi destacado aqui pelo vice-presidente César Borges, mas também na gestão do programa. Uma gestão do programa, ela se alterou totalmente, tanto em termos de parceiros, acrescentando mais um agente financeiro, mas também em função da forma como o estudante acessava. O programa não é um programa em fluxo contínuo. O estudante, a cada semestre, tinha que participar de um processo seletivo, e muitas vezes durante o semestre ele tinha algum problema, se ele não tivesse participado daquela inscrição, ele ficava fora do financiamento, mas às vezes tinha que abandonar a universidade, a faculdade que ele estava fazendo. Então, a mudança foi uma mudança muito profunda, nas condições de financiamento e na forma de acesso a esse financiamento. E para fazer isso, foi importante, sem dúvida alguma, a participação do Banco do Brasil, porque é uma instituição que acabou envolvendo, como se vê aqui nessa mesa, todas as áreas, desde a tecnologia da informação, a área de governo, a área de varejo, porque foi um grande esforço e, sem dúvida alguma, o resultado é esse. Da parte do Ministério da Educação, nós demos uma grande tarefa para o FNDE, que é o nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi exatamente assumir a função de gestora operacional do FIES. E fez isso com muito esforço, um resultado bastante abrangente. E o que resultou nesses números que nós já vimos aqui. Nós saímos de um patamar de 30 mil contratos em 2009, no ano de 2010, que era o início do programa, mais de 75 mil contratos, em 2011, já com 150 mil contratos, no ano passado, mais de 370 mil contratos firmados e, nesse ano, com uma perspectiva muito boa, provavelmente chegaremos a 400 mil contratos no ritmo que nós estamos e talvez até um pouco mais. Então, é realmente um esforço que está demonstrado nos números do programa. Então, já temos mais de 760 mil contratos e o Banco do Brasil, já, como foi apresentado aqui no filme, 310 mil contratos, mas, quando eu saí do Ministério da Educação lá, eu consultei aqui os dados, já está com 315 mil contratos. Então, o ritmo é muito, muito acelerado. Então, demonstra uma eficiência do trabalho que está sendo realizado pelo Banco do Brasil. Então, eu queria saudar aqui, tanto a gestão do Banco do Brasil quanto a gestão do FNDE por esse esforço, por esse resultado que nós tivemos aqui. E agradecer também ao Banco do Brasil, porque a equipe do FNDE, que está aqui presente, são oriundos do próprio Banco do Brasil. Nós temos pelo menos 3 aqui que estão presentes, o Walter, o Flávio e o Adriano, que trabalham lá com o Toninho, que são do próprio Banco do Brasil. Então, estamos ajudando muito nessa gestão. Agora, por último, eu gostaria de destacar o significado desses 10 bilhões de reais, desse número todo de contratos. Na verdade, o Brasil é um país que tem um histórico na educação de uma dívida social muito grande. De fato, nós temos um gargalo na educação superior, um gargalo na educação básica que é muito significativo. Os números são números que nos deixam, muitas vezes, muito atrás. Mas o esforço que nós vamos fazer é um esforço muito grande. Então, agora, sem dúvida alguma, o Brasil despertou para a questão educacional. Há uma preocupação muito grande hoje com a questão educacional que nós não tínhamos antes em momentos em que o país viveu de crescimento econômico, mas sem essa preocupação com a questão educacional. Porque antes se fazia muito discurso em torno da questão educacional como uma prioridade, mas, efetivamente, essa prioridade não ocorria, não se via. Então, há muito pouco tempo atrás que o Brasil realmente começou a demonstrar esse esforço. Porque, sem dúvida alguma, em termos de promoção social, a educação é o que vai realmente fazer a diferença. Tem estudos demonstrando claramente que cada ano de estudo nós temos um acréscimo em termos de prêmio salarial de 21%. A taxa interna de retorno social da educação é uma taxa interna de 9,5% em termos reais. Para vocês que trabalham com projetos, sabem que isso é uma taxa bastante elevada. Então, nós sabemos que cada recurso aplicado na educação vai ter um retorno muito grande para o país. Nós temos que ter uma certa paciência porque esse processo é um processo longo. O investimento que se faz em uma criança da educação infantil, em uma creche, ela vai levar pelo menos 15, 20 anos para ter resultado efetivo para o país. Mas o nosso esforço é um esforço constante e nós sabemos que o resultado é geracional. Na educação superior, nós já temos resultados bastante importantes. Nós conseguimos praticamente dobrar o número de matrículas, o número de vagas na educação superior. Nós temos um grande esforço na educação pública superior com as universidades federais que praticamente dobraram o número de vagas nos últimos cinco anos. Nós tivemos um esforço muito importante no ProUni, que é um programa que envolve não só a expansão da educação superior, mas a inclusão social e com resultados com mais de um milhão de estudantes que já receberam bolsas do ProUni. E agora, a nova fronteira da educação superior, do crescimento da educação superior, da expansão da educação superior, sem dúvida alguma, é o FIES. E nós estamos preparados para que esse programa possa atingir níveis expressivos. Nós sabemos que, nos Estados Unidos, o percentual de financiamento estudantil nas matrículas é muito elevado. Quase 90% das matrículas têm financiamento estudantil, mais da metade delas financiada pelo setor público. No nosso caso, nós tínhamos um percentual em torno de 5%. Estamos avançando. Já estamos, pelo menos, mais de 10%. E é importante que a gente avance mais. E com as vantagens, não só do financiamento com subsídio, se nós formos avaliar uma taxa de 3,4% ao ano, considerando a inflação que nós temos, nós temos uma taxa de juros negativa em termos reais, o que é muito favorável para o estudante. Com o prazo de 3 vezes o tempo do curso, mais 12 meses, e 18 meses de carência, então, são condições muito favoráveis que nos aproximam de programas subsidiados do resto dos países desenvolvidos. Então, nós temos todas as condições para avançar. A presidenta Dilma colocou isso como uma prioridade, não colocou limites em relação a isso do ponto de vista orçamentário. Então, nós vamos crescer muito ainda. e, sem dúvida alguma, com a governança do programa, com o aperfeiçoamento que a gente faz a cada dia, tenho certeza que nós vamos crescer, mas sem deixar de desconsiderar o quanto é importante esse trabalho que nós estamos fazendo. Porque, no dia a dia, nós fazemos um esforço diário na gestão, na melhoria, vemos os resultados, mas, muitas vezes, não sabemos o quanto isso é importante do ponto de vista social. E, sem dúvida alguma, esse programa é um programa que tem um alcance social importante, tendo, em termos de inclusão, com o próprio fundo garantidor, que faz com que quem tenha baixa renda não precise apresentar fiador, quanto também em relação à formação de médicos e professores que vão para a rede pública que, com o seu trabalho, podem descontar essas parcelas todas do pagamento do FIES. Então, são medidas muito importantes que, sem dúvida alguma, vão garantir que o nosso programa que o nosso país possa atingir um outro patamar de desenvolvimento no futuro. Então, queria agradecer muito, parabenizar o Banco do Brasil pelo trabalho desenvolvido e dizer que nós estamos firmes para que possamos, esse ano, atingir as nossas metas e ganhar mais força ainda para que tenhamos resultados cada vez melhores na educação superior do nosso país. Muito obrigado. Encerramos esta cerimônia agradecendo a presença de todos e convidamos para participarem de um café no hall deste auditório. Tenham todos uma ótima tarde. Você acompanhou ao vivo de Brasília o anúncio dos resultados do FIES, o Fundo de Investimento Estudantil, pelo Banco do Brasil. Desde 2010, o volume de contratos fechados pelo Banco alcançou 11 bilhões de reais. Em três anos, 310 mil estudantes aderiram ao financiamento. O FIES é um programa dedicado à concessão de financiamentos a estudantes matriculados em cursos superiores pagos. É necessário ter concluído o ensino médio e ter realizado o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí